As fotos mostram os últimos minutos de vida de João Carlos de Ponte. Ele segue de moto à frente. Repare que bem atrás vem a dupla de motoqueiros armados. Estas são as imagens que a polícia tem, por enquanto, para identificar e prender os assassinos do empresário. As imagens são de uma editora que fica no local do crime, na marginal do Rio Tietê, sentido rodovia Castelo Branco. No vídeo, dá para ver o socorro à vítima, que acaba de ser baleada. Alguns motoristas param para ajudá-lo. Em seguida, encostam também policiais militares e uma equipe do SAMU. João Carlos de Ponte foi socorrido. Ele passou por dois hospitais, mas não resistiu ao grave ferimento e morreu no final da noite. O caso, registrado como roubo seguido de morte, é investigado pela 4ª seccional, que fica na Zona Norte. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Magno Alves, prometeu ao apresentador José Luiz Datena empenho das equipes de duas delegacias para identificação e prisão desses bandidos. Olha, Datena, o Deike está investigando ao lado da seccional Norte, tá? Eu espero, em breve, poder falar para você que nós rachamos a autoria desse crime. O crime foi na noite de sábado. João Carlos seguia de moto para uma festa na casa da namorada, quando foi cercado pelos criminosos. Assustado, ele acelerou, tentou escapar da dupla de ladrões, que atirou pelas costas. João Carlos caiu na pista. O tiro atravessou e acertou o coração. Covardes, os bandidos ignoraram o sofrimento do empresário, baleado sobre o asfalto, e fugiram com a moto de João Carlos e um celular. O veículo, avaliado em 40 mil reais, comprado no início do ano, era a realização de um sonho do empresário, que se dividia entre a direção de uma casa de espetinhos na zona norte da capital paulista, a casa da namorada na zona oeste e as visitas à família em Santos, na Baixada Santista.